e aqui ó no cabo 360 certo adaptação aqui já tá praticamente ponto só falta agora alguns detalhes o motor combate 2 encaixado no nemesis eu liguei lá a telinha de teste pegar o controle aqui e não tem enchiado algum mesmo botando alto pega o controle aqui é o mesmo tono alto não tem enchiada já tá no 100% claro que quando tu bota a tesão muito alta tem um enchiadinho de leve né isso é normal né o som tá legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, é essa, filho da mãe? Calma aí Tem pause não, filho Não, não pode fazer o videogame aqui, ó Ah, é? Porra! Me deu um fatality, mano Ah, vou dar uma jogadinha nele, então Demorou Só pra teste, cara Só pra teste Só até Porra Ih, cara Troquei aqui o canal Telefone pra mil Ih, a fila deu tilt Ah, daqui a pouco eu teste Eu me empolgo, tá ligado? Aí, deu tilt Eu vou usar a fita Questão de ética, então, velho Questão de ética, só pro faco, né? Fita deu tilt Ah, fez a fita da tilt Isso aqui é monitor de teste Vamos lá Ó, parece show Viado, né? Me matou ainda Vagabundo Tá lá, mano Um a um Ó, pra falar que eu não tô controle bom Bom, esse controle aqui é controle de teste Não é o controle que eu uso, não Ele tá todo zoado Tá até meio aberto Ele, ó Tá vendo? Deixa eu subir Tá bom Tá bom Só era pra testar mesmo Que ele levou aquele porro lá O mega drive tá aqui O mega drive tá aqui Não, o mega drive não Só a carcaça tá suja pra caramba, velho Olha só Preciso nem falar muita coisa, né? Só lavar aqui agora Tá bastante água pra ir Até barata Tinha na sua porra Mas Ressuscitamos mais um Fizemos ao contrário Primeiro vamos Tentamos recuperar logo o videogame Pra depois recuperar A parte da carcaça, né? Certo? Tá aí Olha esse logo da Tectoy Parece que tá em 3D, né? Muito maneiro, né? Cara Acho que eu vou dar um jet, né? Sei lá Tô bolando aí, galera Ajuda aí na O projeto Nemes aí Vamos dar uma Uma cara nova aí Bem Lavar da carcaça, né? Bonitinho Certo? Bonitinho lavar da carcaça Vou secar ela agora Correto? E montar o videogame aí Então ele sofreu Desmontamos ele Lavamos a placa-mãe Secamos Certo? Refizemos ali Refizemos ali O lance da Refizemos o lance ali Da fonte Onde coloca a fonte Eu iria colocar Um plug interno Né? Um plug interno Não vou colocar ainda Porque eu poderia Colocar o plug interno Mas não ia ter O encaixe da Da fonte Que eu não tenho Quando eu arrumar Quando eu arrumar Eu vou mostrar pra você O que que é Porque eu não vou saber Explicar Pensa aqui Aqui, ó Por exemplo Nós temos aqui Esse plug aqui Correto? Imagine que seja O plug da fonte O videogame tá aqui Tu encaixa o plug Direto na fonte Né? Esse plug eu não tenho Então De qualquer forma Eu coloquei direto Dentro do videogame Quando eu arrumar o plug Eu coloco ele Mais original possível Eu coloco A fêmea A fêmea Pro plug Entendeu? Vocês entenderam, né? Você fez essa parada É mesmo que eu falei Certo Então agora Eu vou secar Ah, vamos dizer Eu desmontei Desmontei ele Lavei a placa mãe Refiz o lance Do Da energia dele Providência e energia Arrumei um cabo De 360 Coloquei nele Testei ele bonitinho Fechar agora É Demorou Mas tá aí, né, velho? Então o próximo lance Eu vou mostrar ele Vou mostrar agora Vou secar Depois eu volto Eu volto aí Montando ele Beleza? Pronto, galera Voltamos aí Já Coloquei tudo O cabeamento Já Já isolei Aqui bonitinho O que que vamos fazer agora? Vamos Criar aqui uma abertura, né? Que é pra poder O videogame Né? Ficar com o cabinho Quase que original Quase que original Belezinha? Como eu não tenho aqui Uma paradinha pra furar É verdade eu tenho Mas eu tô com preguiça De pegar a bloca lá Eu vou usar um ferro de solda velho Que eu tenho Que tá quente pra caramba Ó Tem que manter o pelo Viu? E vou abrir aqui mesmo Na marra Não, mas eu tô aqui mais Não, mano Eu só vou embora Um garoto Sabe? Esse cabo foi Mas o cabo tá bom Aqui tá bom O cabo não sai Vamos jogar a cara aqui Vou colocar ele pra cá E vou começar a mostrar de cabo aqui Tá? Tá assim O meu rolo aqui dentro do cabo Eu tô precisando acertar Quando você tava no caputinho Com uma bosta Tá? Vamos colocar o cabo mais Tá bom? Que eu vou ter mais pra consertar Cota o fim Entendeu? Vou ter uma margem maior Pensando em fazer alguma modificação Que não fortui Tá? Essa margem aqui muito maior Botei Deixa eu embora Deixa eu também Vou colocar na casa aqui também Deixa eu 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 também Tchau. 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 Certo. Tchau. Tchau. ligar fonte também é bom ligou vermelhinho vou ligar a TV que eu vou controlar a moto é um somzinho, tá legal certo deixa eu pegar o controle aqui, tá uma zona que eu tava acertando tudo ao mesmo tempo deixa eu desligar pra botar o controle eu não acho que eu vou colocar o controle que eu vou ligar não o cabo dele ficou bem longo posso colocar o cabo no chão posso colocar o cabo no chão que o cabo ficou o cabo original daqui para o 360 adaptar dentro dele ele mesmo tá ligado, tá galera vem achar que é outro não, é ele mesmo ó vou desligar ele enquanto ele tá plugado nele certo vou ligar ele aqui essa telinha fica com a sapata super e daqui a pouco some tá lá tá ligado o som pra mim tá perfeito pronto só eu quero não cair eu tava esfriando esse controle ainda tá pra conserto eu também ative oástico ré o rec desligar no chão o ó o 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 que é isso? Legalzinho Depois eu vou procurar testar mais cartucho nele Algum cartucho, galera Eu acho que é sujeira que não tá funcionando Tem uns cartuchos que não estão funcionando Mas acho que é sujeira Esse não funcionou Esse aqui tá Esse eu tenho que fazer uma modificação nesse cartucho aqui Colocar a bateria Porque ele é um jogo que salva Assim a bateria ele não salva Eu tenho que modificar esses cartuchos E passei outro vídeo Prontas está a 4 Tá lá não Vamos agora lá pra TV, né? E aí Obrigado.